Você como jogador mais experiente, talvez em campo, como é que você vê essa questão da arquibancada e a violência que o futebol tomou em função de resultados negativos, Marcos? Eu sei que a gente perdeu para o Corinthians, hoje eu vou chegar em casa, eu não vou dormir direito, porque uma derrota como essa deixa a gente chateado, mas eu não vou quebrar carro de ninguém, não vou bater na minha mulher quando eu chegar em casa, não vou cometer nenhum tipo de violência, o máximo que eu posso fazer é chegar em casa e tomar uma cerveja para dar uma desestressada. Então, isso aqui apesar de ser dolorido e triste, é um jogo de futebol, eu queria que a torcida tivesse o mesmo ímpeto, quando descobre que lá no Planalto estão roubando dinheiro que a gente paga de imposto, político ladrão que mete o dinheiro que é para construir casa popular, que é para fazer benefício para os pobres que a gente paga no imposto, ninguém vai lá querer quebrar carro de política, aí jogador perde um jogo, torcida quer matar, quer bater, então acho que não é justo, o pessoal tem que prestar uma atenção no país e menos nos times. E como é que você vê a sua situação física, você vai conseguir jogar quarta e domingo, qual é a programação que a comissão técnica do Palmeiras passou para você?